o que é isso é aqui é o Governo do Vitador ager vêm aqui pro lado para que o Maíria diferente claro, a morte da velha aqui ó que ele ele é sozinho do Nicolás de Ferruca é, a mulher mulher de Ferruca é como eu contei aqui o Nicolás de Ferruca é tão grande é bem fácil não, é bem fácil não dá pra ir é de cara que tá facendo macete desculpado É aquele que ele ficou lembrando. o negócio é aquele café café e isso é o seguinte Nicolai, teatro é 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 O que você acha? Não é se acha, E tem assento, feato não, e tem assento com a não. Porque os turcos que estão milhados, de milhapos dos mil, que estão milhados. Agora em 2008, isso está batado. Quem terminou com o seu milhós, está batado. Porque tem assento, está pirando.